Não, não sai violinha. Não sai não. Mas o apanhete de cavaquinho que eu toco é completamente diferente do que se é possível que tome quase a ouvir. Não sei. Vamos ver, vamos ver se sai. Eu toco o apanhete de cavaquinho que eu... Eu tenho a impressão que Nazaré gostaria de ouvir. Eu tenho um pouco de presunção da minha parte, ouviu? Mas eu tenho a impressão que o apanhete de cavaquinho que ele gostaria de ouvir é esse. Viu? Só marcação, viu? Não, não, não. Viu? Não, não. Amém. 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 Amém.